E aí povo, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o debate a respeito da imigração europeia ao Brasil durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. Para além de uma mera razão econômica, a vinda de imigrantes europeus ao Brasil se configurava também como uma necessidade para alguns pensadores de mudar o perfil racial da população brasileira. Um dos pontos importantes nos debates a respeito da configuração dessa população brasileira foi justamente a escravidão. As primeiras décadas do século XIX deixaram muito claro que em algum momento a escravidão iria acabar. Ainda não havia dia D nem hora H para isso acontecer e os grupos econômicos ligados à escravidão fariam de tudo para retardar ao máximo o seu fim. Mas já era muito claro que era necessário pensar um país sem a escravidão. Diferentes propostas para a superação da escravidão e dos seus malefícios surgiram durante o século XIX nas falas de médicos, literatos, advogados e jornalistas. Em um momento de consolidação do Estado Nacional recém criado pela independência em 1822, tratava-se de pensar quem era esse povo brasileiro, o que seria do futuro da nação sem a escravidão, como formar um mercado de mão de obra livre no país. Como resposta para essa última pergunta, os primeiros pensadores no início do século XIX imaginaram integrar essa população pobre, se fosse ela ex-escrava ou liberta, no mercado de mão de obra livre. Esses primeiros pensadores, apesar de considerarem a população negra e mestiça com baixo nível intelectual e cultural, não via como um grande problema a sua incorporação no restante da sociedade. Para vários desses pensadores, então, tratava-se simplesmente de manter ocupados os desocupados e ocupados aqueles que, à medida em que a escravidão ia acabando, se alforreavam. Já em um segundo momento, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, especialmente a partir de 1870, surgem os chamados imigrantistas, que passam a ver no exterior a solução para a formação do povo brasileiro. Não é à toa que 1870 é um ano-chave para o desenvolvimento e para o fortalecimento das ideias desses pensadores imigrantistas. Em 1871, era promulgada a Lei do Ventre Livre, que, apesar de ter um caráter moderado, já deixava muito claro que não nasceriam mais escravos no país, colocando um ponto final muito próximo para esse sistema de trabalho, que, a essa altura, já era muito criticado por várias nações no mundo. A força de atração dessas propostas elaboradas por esses pensadores imigrantistas foi tão forte que, em fins do século XIX, praticamente não se falava mais sobre o que fazer com essas populações de ex-escravos, de libertos e em como integrá-los à sociedade, passando-se quase exclusivamente a discutir qual era o tipo de imigrante ideal que poderia purificar a raça brasileira. O termo raça é introduzido na literatura especializada por Georges Cuvier, inaugurando a ideia de que existiam heranças físicas permanentes entre os diferentes grupos humanos. Até o século XVIII, considerava-se as populações europeias, americanas e africanas diferentes. Contudo, isto era muito mais relacionado ao abismo cultural que existia entre elas e o estranhamento com relação a esses hábitos. É a partir de meados do século XIX que uma inferioridade racial em termos biológicos é relacionada pela primeira vez com a população africana. Na gênese desse debate racial que envolvia populações de europeus, africanos, americanos, asiáticos, estava principalmente a questão relacionada à origem do homem. De um lado, existiam os monogenistas que acreditavam que a humanidade era una, ou seja, que todos os seres humanos haviam surgido de uma fonte comum e as diferenças entre eles ocorriam por uma maior degeneração ou perfeição em relação ao Éden. A partir de meados do século XIX, outra visão sobre a origem do homem acaba surgindo, a visão poligenista, defendendo múltiplos centros de origem para os seres humanos, que por sua vez corresponderiam às diferenças raciais entre as diversas populações do mundo. O poligenismo insistia na ideia de que as diferentes raças representavam espécies diferentes, tipos específicos e que não era possível agrupar todos esses tipos específicos e raças diferentes em um único conceito de humanidade. É somente com a publicação da Origem das Espécies de Darwin em 1859 que esse debate envolvendo monogenistas e poligenistas e a discussão sobre a origem do homem acaba se arrefecendo. A obra do Darwin passou a ser um grande paradigma para os estudos científicos que estavam se desenvolvendo nesse século XIX e todos os debates passaram a beber na fonte desenvolvida por Darwin. Sendo assim, os monogenistas, por exemplo, não tiveram dificuldade nenhuma em aproveitar o evolucionismo de Darwin que defendia a origem do homem em um único centro, sendo que as diferenças entre os diversos povos estavam em termos morais e intelectuais. De outro lado, os poligenistas, apesar de aceitarem a ideia de um ancestral comum lá na pré-história, acabaram por afirmar que as espécies humanas haviam se separado a tempo suficiente para configurarem heranças e aptidões diversas. O que o Darwinismo acabou por oferecer a esses pensadores do século XIX foi a ideia de leis gerais que regiam a natureza, quase leis físicas que guiavam a natureza. E essas ideias de Darwin foram apropriadas por várias áreas do conhecimento, como a antropologia, a história, a economia e a sociologia, surgindo assim os chamados darwinistas sociais. Buscando essas ideias de Darwin e entendendo então a existência de várias espécies humanas, esses darwinistas sociais acabavam por ser contrários à miscigenação, pois entendiam que era impossível transmitir caracteres adquiridos, mesmo num processo de evolução social. Ou seja, as raças, entendidas como espécies, elas eram produtos finais e mutáveis, sendo todo o cruzamento racial a princípio entendido como um erro. A consequência óbvia desse tipo de pensamento, e que vai gerar resultados já no século XX, é a chamada eugenia, ou seja, a formação de tipos puros. Em contraposição, a mestiçagem ou a miscigenação era entendida como uma forma não apenas de degeneração racial, mas também social. Sendo assim, a degeneração surgia como resultado final do cruzamento entre espécies diferentes, entre raças diferentes. Vale a gente ressaltar que dentro desses pensadores, desses darwinistas sociais, existiam às vezes pensamentos diferentes. Por exemplo, Pierre Broca, ele defendia que o miscigenado, assim como a mula, era infértil. Já Gobineau acabava por lamentar a extrema fertilidade dessas populações miscigenadas, que acabavam sempre transmitindo as piores características para a próxima geração. E é exatamente nessa questão relacionada às consequências da miscigenação que o Brasil entrava nesse grande debate mundial. A visão de que o Brasil era um país extremamente miscigenado já estava presente nas interpretações que viajantes naturalistas fizeram ao Brasil durante o século XIX. Aliás, essa mestiçagem brasileira era não apenas descrita, mas muitas vezes era entendida como uma pista para explicar o atraso da nação e a sua própria inviabilidade. Essas teorias raciais fizeram bastante sucesso na Europa na primeira metade do século XIX. Elas só chegam ao Brasil na segunda metade do século XIX, então com um pouco de atraso. Mas nem por isso elas receberam uma acolhida menos entusiasmada, principalmente nos centros de ensino e pesquisa recém-criados no país, como os museus etnográficos, as faculdades de direito e medicina e os institutos históricos. E o grande problema para esses intelectuais, que faziam parte desses estabelecimentos de ensino e pesquisa, era justamente pensar a viabilidade da nação brasileira perante essas teorias que acabavam por condenar a miscigenação e ressaltar o caráter degenerado de uma população mestiça. Sendo assim, esses pensadores teriam que achar um caminho entre essas teorias raciais que acabavam por condenar a miscigenação e a sua adaptação a um povo a essa altura extremamente miscigenado. No darwinismo social adotou-se a ideia de uma diferenciação entre as raças e a sua natural hierarquização sem tocar no ponto relacionado à miscigenação. É aí que esses pensadores se apropriam de outra área do conhecimento científico, o evolucionismo social, que defendia que as raças estavam em permanente evolução e aperfeiçoamento. Buscava-se, então, em teorias formalmente excludentes, como o darwinismo social e o evolucionismo social, se apropriar do que servia e deixar de lado o que não servia, buscando construir, assim, uma viabilidade para o país. É nesse contexto de uma apropriação extremamente original dessas teorias estrangeiras que passa-se a defender a tese do branqueamento, entendendo que o elemento branco, devido à sua superioridade racial, conseguiria se firmar em termos de predominância na população nacional ao longo das gerações. É nesse sentido, então, que a vinda de imigrantes europeus ao Brasil ultrapassa os limites da discussão meramente econômica e chega nesse campo político, social, cultural. E esses pensadores brasileiros construíram uma interpretação tão original dessas teorias que eles passaram a defender que o cruzamento racial não era bom apenas para o negro, mas também para o branco, visto que a população negra e indígena do país estava muito mais acostumada ao habitat tropical, coisa que o branco europeu não estava. Na cabeça desses pensadores, então, iniciado esse processo de miscigenação, prevaleceria a lei da seleção natural e a raça branca, com o passar das gerações, se tornaria predominante na população brasileira. A interpretação extremamente original desses pensadores permitiu, portanto, que se encontrasse uma solução para um país que, segundo as teorias estrangeiras, estava condenado a ser um país de degenerados. E é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau.